Tá vendo? Quando ele sai da postura, ele sai todo amassado, sem formato nenhum. A gente encaixa ele, tem que tomar um pedaço na parte de trás, esse regulador, pra não queimar. Tá vendo que ele já tá bem formado? Ah, ele faz o modelo certinho. Ele cria o modelo, ó. Aí, lógico, a primeira não vai. Tá vendo? Como ele já tá ficando bem melhor. Sim. Caramba, que da hora. Tacana, né? Eu não imaginava, mano, que... Tinha uma passadoria de bolera. É, mano, que da hora. Tem que tratar a bolera do jeito que tem que se tratar, né? Uma pérola mesmo, um diamante, um sonho. Aí, tá vendo? Esse martelinho aqui pra baixar as costuras. Ó quantas vezes a gente passou. Ó, de fênis, que ficou bom, né? É isso? Cara, ficou movido certinho. É, é, ele ficou com a cabeça certinho, né? Top. Ó, ficou certinho, né? Top, né? Bom, cara, agora eu vou mostrar pra você qual vai ser a estratégia que a gente vai usar pra poder fazer com que as pessoas te busquem. E você, o propósito aqui da empresa é a gente poder ter liberdade. Tudo que a gente faz, a gente coloca um critério na frente. Vai nos dar liberdade pra gente poder trabalhar de onde a gente quiser? Se sim, a gente toma a decisão e avança. Se não, a gente não vai e não avança, tá? E aí, pra você ter essa liberdade de você poder trabalhar, a gente precisa criar uma estratégia. E aí eu vou te mostrar qual vai ser a estratégia que a sua empresa vai iniciar, tá? O que você vai fazer? Você vai primeiro precisar de uma conta de... Você vai precisar de uma conta de YouTube, tá? YouTube. Você vai precisar de um Instagram. E você vai precisar de uma conta de Facebook. Certo? Certo. Esses três... Vão fazer anúncios. E automaticamente vai cair na sua página. Página de vendas. Na sua página de vendas. Aqui nós vamos criar uma lead page. Lead page. O que sua lead page vai fazer? Ela vai educar as pessoas pra elas tirarem as principais dúvidas que possam ter, tá? Até você ter muito, mas muito conteúdo. E automaticamente vai ajudar, como vai vir muito tráfego aqui dessas páginas, pra sua página principal. Automaticamente vai ajudar a ranquear ela no Google. Depois nós vamos criar um sistema de SEO no seu site. Pra quê? Pra automaticamente, como vai ter muita gente visitando a sua página, o SEO vai ajudar a ranquear ela no Google. A sua página. E aí automaticamente, quando as pessoas buscarem sobre bonés personalizados, tal, cidade tira-dentes, Zona Leste de São Paulo e tal, o que vai acontecer? Vai aparecer a sua página em primeiro lugar. Entendeu? Essa é a estratégia. E aí, o que a gente vai fazer? Pra isso, a gente vai no Instagram, por exemplo, e no Facebook. Insta. A gente vai criar diversos vídeos, diversos vídeos, mostrando as técnicas e a estratégia de cada produto, explicando cada produto. Então, na hora que você recebeu uma aula agora do Flávio, onde falava assim, ah, esse daqui é um boné... Boné... Silk. Boné Silk. Que eu vi lá. Silk. Você tá pensando, hein? Aí vai ter bordado... Bordado. Bordado. Só de bordado existem diversos tipos de bordado. Existe bordado chapado, existe bordado alto relevo, existe bordado lurex. E aí, cada um tem um preço diferente. Por isso que depois a gente vai criar um catálogo. A gente vai criar esse conteúdo, depois a gente vai criar um catálogo de vendas. Por quê? Pra pessoa que ela vier do tráfego, pessoa que vier através de um anúncio seu que foi gerado, ela possa já receber automaticamente, quando ela entrar no seu WhatsApp, ela já receba uma mensagem de saudação, junto com um catálogo. Ela já fica mais fácil de fazer o pedido dela. Porque aí você facilita. Sim. Como vai vir muita gente, muita gente, e aí a pessoa, quando ela chamar, entrou no seu WhatsApp, automaticamente ela joga uma mensagem de saudação e já joga um catálogo junto. Entendeu? Pra pessoa entender como funciona todo esse processo aqui. Tudo, o boné é 100% personalizado. O boné, ele pode ser personalizado. Ele pode trocar o tecido inteiro, ele pode trocar a aba, ele pode trocar os tipos de logotipo, ele pode aumentar os tamanhos, ele pode personalizar do lado, do outro, traseira, fecho, dentro, viés, contra-aba, aba, botão, tudo que você tá vendo aqui, tudo, ele pode ser modificado, pode ser personalizado e pode colocar a marca do cara. Então, nesse catálogo aqui, a gente vai passar mais ou menos uma ideia do que o cara pode personalizar e já vai falar pra ele qual é o preço, a política de preço, pra ele poder já saber até onde ele pode ir, quanto ele vai gastar, pra eliminar aquele monte de pergunta, entendeu? Que a pessoa vai ficar falando, falando, falando. Quando você responde 10, 20, 100, 200 pessoas no mesmo dia falando a mesma coisa, você precisa criar uma estratégia pra afunilar e fazer com que as pessoas já saibam mais ou menos como funciona todo o processo da sua empresa, tá? E é horrível, né, você comprar um negócio assim e você não ter as informações certas e tá demorando. Pra gente, pra gente criar conteúdo, conteúdo pra sua página, o que a gente vai fazer? A gente cria um vídeo, cria um vídeo. Geralmente, quem cria esse vídeo somos nós, do clube, cria um vídeo e aí com esse vídeo você vai poder alimentar o seu Instagram, o seu Facebook e o seu YouTube, tá? Os três em formato de vídeo. E aí também, você tem a opção no clube de receber fotos. Fotos, fotos pra e-commerce. Porque tem muita marca que, além do vídeo, ela precisa de fotos. E aí também eu vou te ensinar como que a gente produz essas fotos de forma profissional. São fotos voltadas pra e-commerce mesmo. E-commerce. Vou mostrar passo a passo pra você como que a gente produz essas fotos e esses vídeos. E como a gente edita. É muito simples de editar. A gente vai usar a ferramenta Premiere. Premiere e o Photoshop. Nós vamos usar essas duas ferramentas aqui pra poder Premiere pra editar vídeos, Photoshop pra editar fotos. Eu vou mostrar pra você passo a passo como a gente faz todo esse processo pra poder depois criar as fotos e vídeos pra gente fazer anúncios na internet, tá? Depois, quando a gente tiver esse material e quando a gente for criar esses anúncios, eu vou te mostrar passo a passo como a gente cria uma copy. Copy é um modelo de texto em formato de persuasão que vai ativar gatilhos mentais na cabeça da pessoa que for comprar de você. Fazer com que ela tenha mais desejo de comprar. Existem algumas técnicas e eu vou te ensinar como que cria esses gatilhos mentais, como cria essas copies de venda, como que cria os vídeos, como cria tudo e como faz o anúncio. Como usa o Business Manager do Google e também do YouTube e também do Instagram e do Facebook pra você poder criar os anúncios. Daqui pra frente, todo o conteúdo que a gente vai fazer, a gente vai mostrar pra você como que faz passo a passo, tá? Mas, só lembrando que o clube, ele já te entrega, ele já te entrega esses vídeos. As fotos profissionais pra e-commerce, as pessoas têm que comprar, tá? Geralmente no clube as pessoas pagam, quanto que é o valor, Flávio? Quinze reais. Quinze reais pra poder receber essas fotos pra ela postar no site dela. E aí a pessoa também, a pessoa que fizer parte do nosso clube, o que acontece, ela automaticamente paga uma taxa, essa taxa você ganhou gratuito, e aí o que acontece, ela também pode trabalhar num formato meio que um dropshipping, que ela pode personalizar boné, ela pode vender boné pronta, ela pode vender no Mercado Livre, ela pode vender onde ela quiser, ela só se preocupa com a venda e o conteúdo, tudo o clube oferece pra ela. É uma boa plataforma de que faz crescer. Sim, aqui ó, esse modelo de negócios aqui, é um modelo que, depois dos seus vídeos, as pessoas vão poder aprender e clarear a mente delas, que elas vão poder trabalhar de qualquer lugar do mundo e ter a liberdade pra ganhar um salário aí tranquilo, que nem você falou pra mim que você queria ganhar mil e quinhentos reais, a cada três, quatro dias ela ganha um salário desse aí facilmente. Fechou? Então agora a gente vai começar a produzir conteúdo, a gente vai fazer os vídeos, vai mostrar como que a gente faz e como que a gente edita, tá bom? Então bora lá. Fechou. Pra editar esse vídeo aqui, eu trouxe o Rian, o Rian é um profissional que edita os nossos vídeos do canal, tá? E aí, o Rian, nada melhor que um cara que é experiente, que faz edição de vídeo todos os dias dos nossos vídeos, pra explicar um pouco como é feita a edição. Ela é muito simples de usar o Premiere, é muito simples. Mas aí ele vai mostrar pra você como que a gente faz os vídeos publicitários pra poder fazer anúncios direto no canal. Vamos lá, Rian, clica aí. Beleza, estamos aqui na área de trabalho do computador, vamos abrir aqui o Adobe Premiere. A gente tem o Adobe Premiere 2020, porque a gente tem comprado, mas as pessoas, o pessoal que quiser baixar o aplicativo, pode ir no YouTube e colocar, colocar como baixar o Adobe Premiere e baixar craqueado mesmo. Ok, quando a gente abre o Adobe Premiere, a gente entra nessa áreazinha de trabalho aqui, que tem, abre projeto, novo projeto, a gente vem aqui em novo projeto, pode colocar qualquer nome. Nem precisa mexer em nada aqui, porque ele é um vídeo simples. Sim. Ó, ok. A gente entrou aqui na área de trabalho do Adobe Premiere, que tem a linha do tempo, pra importar mídia, que aqui no lado, aqui tem os efeitos. E a gente vai vir aqui, ó, no projeto, que é onde tem que importar mídia. A gente vem aqui, ó, tem esse papelzinho aqui embaixo, que se chama novo item. Aí a gente tem várias ferramentas aqui, e a gente vem aqui em sequência, que a gente vai, que vai ser o tamanho da tela que a gente vai querer. Tipo assim, aqui tem várias pré-definições já feitas, o tamanho do quadro, onde vai aparecer o vídeo. Aí a gente vem aqui em configuração, e a gente, e aqui tem várias ferramentas de vídeo aqui, pra, né? Enquadrar. Sim, enquadrar. A gente vem aqui em modo de edição, aqui em cima. E a gente sobe e coloca personalizado, que a gente quer personalizar o tamanho do nosso quadro. E aqui em vídeo, ó, tem o tamanho do quadro. A gente vai vir aqui e botar o quadro 720x720, que é o quadro quadradinho, que ele é... 720 é porque, pra fazer, pra rodar os anúncios, a gente precisa que o vídeo tenha uma pré-disposição pra se encaixar melhor no Instagram. Sim. Tá? E aí 720x720, ele fica no formato quadrado do Instagram. E a gente consegue fazer com que a gente coloque vídeo e texto no mesmo vídeo, tá? Vai lá, mostra lá, abre lá. Aqui, ó. Ó, como você pode ver, ó, ele ficou enquadrado aqui, ó. Sim, ficou quadradinho. Aí a gente vai importar agora os vídeos dos bonés. Aqui, deixa eu quitar aqui já nas pastas. Importar esses seis aqui. Não pode ir por lá, pela área de trabalho mesmo. Ah, eu vou importar por aqui mesmo. Vai procurar a pasta. Onde tá os vídeos. Tá todos aqui, ó. A gente tá ensinando todos. E vai. Coloca aqui. Um dos vídeos tá com problema. Mas... Não é nada, não. Ok. Ó, quando a gente vai colocar aqui na timeline, vai dar esse errinho aqui. O que que é esse erro? Esse erro aqui é porque o tamanho da tela, ela não corresponde ao tamanho desse quadradinho aqui, ó. Aí vai dar um erro. O vídeo que a gente gravou tá em formato 1920x1080. É um vídeo muito maior, muito mais largo do que o 720x720 que a gente quis, tá? Sim. Só que aí ele vai dar esse erro. É só manter. Pode manter. Pode manter com visualização. E aí o que que ele vai fazer? Ele vai reenquadrar pra poder encaixar certinho o vídeo. Certinho o vídeo. Aí, ó. Quando ele selecionar, mostra aqui as ferramentas posição e escala. Sim. E aí você consegue encaixar dentro daquele quadrado de 720x720. É, cortou bastante, né? Ó, normalmente quando você abre o Premiere pela primeira vez, ele normalmente vem assim, ó. Ele vem assim nessa telinha aqui, parecendo essa aqui, ó. Que você tá vendo? Aí você vem aqui, ó. Aqui em cima tem o controle de efeito. Ele não vai ter nada. Você vai precisar clicar no... Selecionar o... O arquivo do seu vídeo. Pra editar. Sim. Ó, agora a gente vai... Ó, a posição, a posição, ele é pra ir pra direita, esquerda. Esse aqui primeirinho. E esse aqui é pra ir pra cima e pra baixo. Eita, a esquerda. Aqui, ó. Aqui, ó. E esse escala aqui, ó. Ele aumenta o tamanho e diminui. Ele aumenta o tamanho e diminui. Olha, aqui, aí a gente vai encaixar aqui, ó. Deixa eu encaixar aqui embaixo. Deixa ele deixar assim. Deixa ele passar ali em cima, que ali em cima vai ser onde a gente vai colocar o texto. Mas a gente vai querer... A gente não vai querer deixar preto aqui, a gente vai querer deixar branco. Então aqui, ó, no lado da timeline, você pode ver que tem a barra de ferramentas. Aqui tem a seleção, o corte, a caneta, o texto, a mãozinha. A gente vai vir aqui na caneta e vai segurar o mouse do botão esquerdo. E aqui tem as ferramentas eclipse e retângulo. A gente vai vir aqui em retângulo. E aqui a gente vai poder... A gente pode criar várias formas de retângulo, ó. A gente pode criar várias formas. Mas a gente vai querer fazer uma grandona aqui, ó. Pra tampar tudo. Sim, vai tampar tudo. Viu, ó. Tampou tudo. E assim, ó. Como você pode vir aqui na timeline, tudo que tá em cima, tá em cima. Então, tipo assim, se eu quero que o gráfico, que esse quadrado fique embaixo, eu jogo embaixo do vídeo. Pra aparecer... E sim, pra aparecer o... No fundo do vídeo. Sim. Ó, aqui, ó. Tá vendo que ele tá aqui, ó? Ele tá cinza. Ele tá cinza. Ele vai trocar a cor pra branco. Sim, ó. A gente vem aqui em forma. Bem aqui no controle de efeito de novo. Sim. Forma. Aqui tá todas as características do objeto que você fez. Tem o caminho, a aparência, a posição dele, ó. Aí, aqui, a gente vem em preenchimento, que é onde vai, a gente vai colocar a cor. A gente quer branco. Sim, a gente coloca branco. Pronto. E, como eu ia dizendo, o tempo... Máximo. O tempo máximo do vídeo do Instagram, ele é um minuto certeiro. Tem que fazer um minuto de vídeo. Porque, senão, se você fazer mais, ele corta o vídeo. Sim. E tem gente que nem vê, né? Depois de um minuto. É. Tem que ser um minuto pra baixo. Entendeu? Dos vídeos que você quer. A gente quer um minuto cravadão. Tem um minuto e seis milissegundos. Esses seis milissegundos aí é muito pouco. Não precisa cortar. Então, ó. A gente vai colocar os vídeos até dar um minuto. A gente vai selecionar cada vídeo. Pera aí. Tem uma partezinha aqui embaixo. Branca, né? Sim. Tá reenquadrando. Diminuiuia o tamanho, Ré. Pode diminuir mais o tamanho desse vídeo. Tá muito pouco espaço ainda. Diminui mais. Pode diminuir mais o tamanho. Aqui, ó. Tá bom. Se não, não vai dar pra ver direito. Beleza. A gente vai colocando os vídeos aqui. A gente vai pegando as melhores partes que tem no vídeo. Olha. Ó. Tô nisso dele. Agora nós vamos selecionar pedaço por pedaço de cada vídeo que a gente gravou. Pra gente escolher as melhores partes, tá? Se a pessoa for assistir todo o vídeo que a gente criou lá, acaba ficando um pouco muito complicado. E a gente não vai conseguir encaixar nos um minuto. Sim. Entendeu? Então, já selecionou um pedacinho, Rinho? Já. Coloquei 20 segundos desse vídeo. Desse vídeo. Tá. Seleciona o próximo já e vamos... E vamos indo. A gente vai colocando cada... Cada... Cada vídeozinho aqui. Vai ter cada pedacinho. No próximo também, ó. Vai fazer a transição, ó. Pro próximo... Pro próximo boné. É. Você vai ter que reenquadrar também o vídeo. Sim, ó. É o caso mesmo aqui, ó. É só recortar e pular aqui, ó. 50. Ó. O que ele tá fazendo? Ele tá selecionando o primeiro vídeo, pegando todas as configurações, ele só copia e cola. Sim. Aí no 3º... Tem que ficar editando todos. É, pra não ficar... Normalmente. É. Porque ele achou a posição. Depois que achou a posição, ele só vai copiando e colando. Aham. Aí, ó. Viu? Não teve alteração. É. Nesse... Ele já reenquadrou o tamanho do vídeo. Agora ele só vai escolher agora um pedaço desse vídeo. Ó. A partir daí... Peraí, peraí, peraí. Quando ele tirar o martelo, Rinho. Vou tirar o martelo. Vou tirar o martelo. Tirou. Vou tirar o martelo. Ali ele tá colocando. Ah, como assim? Peraí. 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 Deixa eu rodar. Ó, ele tá colocando. Tá vendo? Quando ele tirar o martelo... Aí pronto. Aí a partir daí. A partir daí você já corta. Pronto. Aí. Cortou. Olha lá. Já entrou pro outro... Outro boné. Olha lá. Mostrou o boné. Ó. Mostrou tudo. Pronto. Pode cortar aí. Aí já corta de novo. Aí já entra o próximo... O próximo vídeo. Ó. Tá fazendo de novo, ó. Configuração. Tá copiando do segundo vídeo a configuração e colocando no terceiro. Pronto. Olha lá. Tá vendo? Já ficou igualzinho o vídeo. Agora nós vamos recortar, achar um pedacinho desse vídeo pra ficar legal. Depois que ele tirar o martelo, aí você já pode cortar. Tá bom, tá bom. Eu vou escutar essa parte do martelo. Pronto. Pronto. Aí tá bom. Corta. Joga esse outro finalzinho fora. E agora já traz um próximo boné. Traz esse aqui, ó. É esse vermelho. Tá bem bonito aqui. Aí vai. Vamos colocar a mesma configuração de novo. Mesma configuração. Pra poder fazer com que o vídeo se enquadre na caixa. Pronto. Pronto. Agora eu vou ficar um pedacinho. Asta. Pode ser não que dá. Pode. 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 vai mostrar todo o boné, mostrou a lateral, mostrou a outra lateral, tá vendo? Aí vai vir no bordado, tá ótimo, perfeito, tá ótimo, pode diminuir aí o gráfico, isso, pronto, ficou um minuto cravadinho, nunca mais, beleza, agora a gente vai fazer o texto, tá, como que é o nome da sua empresa? Bonés Car, e qual é o propósito da sua empresa? Vender boné, bonés personalizados, para quem? Para qualquer tipo de empresa, para marcas, empresas, shows, eventos, certo, então a gente vai tentar resumir aqui em formato de texto, nessa parte branca que sobrou em cima, nós vamos tentar resumir isso no máximo possível, resumir, para que as pessoas assistam o vídeo e saiba que você pode personalizar esses bonés para eles, a gente tem que tentar fazer algo que passe, remeta que o boné é bom, é rápido e que serve para ele fazer o que ele bem entender, entendeu? Abre a barrinha, vamos colocar aí um texto. Agora para colocar o modo de texto, não vamos colocar esse modo de texto, porque esse modo de texto é muito ruim, vamos fazer o seguinte, a gente vai vir em arquivo aqui em cima, que tem o novo, as coisas aqui, a gente vem em novo, e aqui no novo tem várias outras configurações também, aqui embaixo, como você pode ver, tem um título existente, vamos entrar nele, e aqui você não precisa mexer em nada, 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 nada mesmo, e aqui abriu... Pronto, já abriu espaço para a gente poder preencher o texto, sim, aqui tem as ferramentas, que tem a selecionar, aqui tem o texto, tem a caneta, tem as formas geométricas aqui, tem a ferramenta de rotação, mas... e aqui também, aqui está a tela... O que importa é a gente fazer o texto, vamos lá, bora fazer o texto. Não, mas tem que explicar tudo. Não, mas o pessoal de casa depois faz um curso de Premiere, vamos ser rápido e prático. Tá, então tá. Coloca aí em uma cor diferente... Aqui está as propriedades do texto que você vai criar, aqui tem a cor, essa opacidade, as coisas aqui, a gente vem aqui na cor, e vamos botar preto, porque... O fundo é branco. Sim. Então, escreve aí qualquer coisa aí, aí você pode mudar, você pode mudar a fonte, tipo de fonte. Aqui pode mudar a fonte, aqui... Coloca a futura aí, eu gosto dessa fonte. Futura, isso. Pronto. Clica aí, vamos lá. É... Coloca aí, bonés, personalizados, bonés, bonés, coloca letra maiúscula, tudo letra maiúscula, bonés, coloca o acento no E, bonés, personalizados. Diminuindo o tamanho certo. Acho que tem uma outra fonte futura, clica lá pra ver. Clica aí. Isso, olha, a mais grossinha. Isso, essa daí. Ali é? É. Ó. É... Aí você coloca, para marcas, empresas... E aí, na linha de baixo, você coloca, com o melhor custo-benefício do Brasil. Redimensiona o tamanho. Ele redimensionou o tamanho e agora coloca na ferramenta para centralizar tudo. Aqui, ó, que tem a ferramenta pra você deixar... Dá pra você jogar pro lado esquerdo, direito... Centralizou. Centralizou, o que você vai fazer, Rian? Eu quero que esse para marcas, empresas, fique maior do que o resto do texto. Ele vai fazer o seguinte, a gente vem na ferramenta de texto normalmente, só que a gente vai vir aqui, ó, e selecionar só... Só a parte que eu quero mudar, entendeu? E aqui em cima, ó, tem essa ferramenta aqui, ó. De tamanho. De tamanho. De tamanho, a gente pode. Só arrastar, só segurar e arrastar pro lado. É, só segurar e arrastar. Ó lá. Ah, entendi. Ó. Tá vendo? A gente dá destaque para marcas e empresas. Com o melhor custo-benefício do Brasil. Então, esse para marcas e empresas, você coloca em verde. Coloca, coloca um fundo, coloca um fundo preto nele e você coloca em verde. Coloca ele em verde. Ó, eu vou colocar aqui em verde. E coloca um preto no fundo, pra gente, um quadrado preto pra dar destaque. Ó, como eu tinha dito isso aqui nas ferramentas, ó. Tem aqui, ó, as formas geométricas. Quadradinho. É, só vim aqui, ó, e fazer o quadrado. Vou fazer um quadrado vim aqui, assim, né? Deixar aqui no tamanhozinho, marcas e empresas. E aqui, ó, vim aqui na cor do preenchimento, colocar preto. Como vocês estão vendo, quando a gente passa aqui, ó, ele tá por cima. É só a gente apertar com o botão direito, aqui, vir aqui em... Selecionar, organizar, organizar. Organizar e trazer, ó, retrocesso total. Pronto. A gente deixa bem certeiro aqui, assim. Pronto. Eu acho que seria interessante você descer um pouco mais esse... Com o melhor custo-benefício do Brasil. Desce um pouquinho mais esse texto aí. Realmente. Só selecionar ele e descer mais. Nossa, que ficou lindo. Aí. Desce esse aqui. Pra dar mais espaço, entendeu? Por causa do quadro, ó lá. Sim. Bonés personalizados para a marca e empresa com o melhor custo-benefício do Brasil. Bom. Sai daí e vamos ver como é que ficou. Põe lá. No vídeo. Aí, ó. Ele vem aqui pra parte que você... A gente criou só aquela... Aquela parte lá. E agora você tem que levar ele pra timeline. Você vai tá em online. Ó lá. E aí tá aqui, ó. Arrasta pelo tamanho. E aí ele vai tá no vídeo todo. É. Eu quero também que você coloque uma música. Uma musiquinha. Vamos procurar uma música, então. A gente já tem música aí, já. Tem? Tem umas musiquinhas. Pega alguma música dessa mesmo. Das que tem aí, ó. Que a gente edita os vídeos. Clica aí pra ver qual que delas que tá legal. Adianta mais. Adianta, adianta. Tá legal. Legal, 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 legal. Pode arrastar isso aí mesmo, ó. Olha lá. Vai ter um trechinho legal, ó. É isso aí. E é esse Night in Day instrumental. Pronto. Arrastou pra lá, pra timeline. Já tá na timeline. Não, não. É bem forte. Só pega? É isso aí. Isso, é essa parte. Isso, daí pra frente. Pronto. Vamos ver como que tem. Casou com o vídeo. Ficou legal. Ficou legal. Eu vou dar três tão, tá vendo? Ó. Ficou legal, hein? Casou certinho, certinho. Tudo da hora. Perfeito. Pode cortar aí. Esse vídeo já é uma peça publicitária praticamente pronta. Entendeu? Pra gente criar os anúncios. E aí, o que ele vai fazer? Você vai fazer uma transição de um vídeo pro outro? Sim. A única coisa que ele vai fazer pra finalizar é fazer uma transição. Vai colocar o quê? Um efeito glitch? Não. Colocar... Isso daqui que ele tá fazendo não é obrigatório fazer, tá? Isso aqui já é uma coisa mais técnica pra deixar uma... Sabe? Pra fazer algo ficar ainda melhor. Melhor do que já tá. Mas não é obrigado a colocar. Só até aí já tá maravilhoso. Só que quando ele passa de um vídeo pro outro, ele tá tipo uma passada seca. E aí o que ele tá fazendo? Ele tá fazendo uma transição de um pro outro pra ficar tipo uma coisa mais suave. Fazer algum tipo de efeito. E aí ele vai criar o efeito aí, tá? Isso aí a gente não vai nem precisar explicar. Porque só o fato de já tá pronto pra exportar aí, eu acho que já é o suficiente. Sim. Aí ele vai colocar uns efeitos que a gente já tem pré-carregado aí no computador pra poder ficar legal na hora de fazer a transição de um vídeo pro outro. Vamos lá, Lino. Vê lá ainda. Como ficou? Vamos lá, vamos ver. Olha como é que vai passar. Olha, viu? Ficou legal pra parar, mano. Pronto, já fez as transições. Pronto, já tá prontinho o vídeo. Já tá prontinho. Pronto. Depois é um negacinho branco. Aí ele colocou ainda um... Pra não acabar seco, ele colocou um corte suave no final. Aí, ó. Um cortezinho suave. Pronto, beleza. Já era, Lino. Só exportar. É, agora tem que ensinar a exportar. É. Ó, pra exportar a gente vem... Pra exportar você precisa selecionar a timeline. A timeline tem que estar selecionada. Porque eu já tentei diversas vezes. Às vezes eu tô fazendo qualquer tipo de ferramenta aqui e tal. Aí quando eu vou tentar exportar, eu não consigo exportar porque a timeline não tá selecionada. De seleciona e seleciona lá de novo. Ó. Ó, tá vendo? Ele só seleciona ela, tá vendo? Ela fica com um quadro azul. Sim. Só selecionar. Pra exportar é o seguinte. A gente vem aqui em arquivo. E vem aqui, ó. Em exportar. Aí coloca exportar mídia. Sim. E vai abrir essa tela aqui, ó. Essa tela aqui, a gente coloca em formato de H264. H264, que é a definição mais certa aqui pra você colocar. Pra rodar em qualquer tipo de celular. Sim, ó. Tem YouTube, Vimeo, Twitter, Mobile, essas coisas. Vai pro Instagram, né? Então pode deixar... Coisa com o dente do jeito que tá. Sim, coisa com o dente do jeito que tá. Do jeito que tá. E aqui, ó. Pode deixar... A gente já deixou em 720x720. Que é o formato certo. Então, quando ele carrega... Como a gente já começou a carregar o vídeo desde o começo da forma certa. Então ele já carrega o vídeo do jeito que a gente precisa, entendeu? Beleza. Do jeito que tá aí, é só salvar agora que escolher o nome. Ó, aqui, ó. Tem um nome de saída. Onde você... Onde você... Escolha a pasta. Escolha a pasta. Ó, eu vou colocar aqui em... Cadê? Na mesma pasta onde tá os vídeos lá? Sim, eu tô procurando ela aqui. Aqui, ó. Vídeo do boné. Aí você pode colocar qualquer nome. Coloca aí. Boné SK Vídeo 1. Boné SK Vídeo 1. Vídeo 1. Pronto. Aí aqui, ó. Tem o tamanho do vídeo. Ele vai ficar em 77 MB. E as outras coisas nem precisam mexer. Não precisa mexer em nada. É só clicar em exportar. Sim. E exportar. Pronto. E ele vai ficar... O vídeo começa a renderizar. Sim. Ele vai renderizar. Ó, tá dizendo que em um minuto o vídeo tá pronto. pra poder utilizar ele nas redes sociais. Uhum. Pô. É profilo. Ficou muito legal, assim. E é simples mesmo, né? Só precisar... É muito fácil de fazer, ó. Um minuto depois já tá pronto. Já tá pronto. O primeiro material tá pronto aí. Primeiro material de anúncio. E aí E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal